oh my god vou colocar no notebook para carregar cachorro que cachorro que sou cachorro não meu deus do céu cara é o daniel não tenha medo de mim é de oxe nossa agora tem um negócio de animação cara Prisma, aperta a seta pra esquerda Ah, por isso que o nome do mapa é Amnese É, é o menu de animações Mas aqui não tem ainda Infelizmente Prisma tá fazendo live José Neto, conhece? Bom dia, José Neto Tá sim, mano, no mixer Opa Que isso JP, não, eu sempre fico confuso GP, extreme, salve, salve, bom dia Bom dia Ei Prisma, bora aí Ah, você conhece a música? Não, não é preciso É É porque eu acho que é Não sei o que mundo beta Peita, sei lá É verdade É verdade É, por aí, aqui Me chama de Luiz, beleza, Luiz Luiz, Sarah Resident Evil 4 Chega aí, Pris Ih, rapaz Tranquilou Aí, bó Faz razão, aí Pó aí Tá, nois Começou A manajá Ué, mas o cara tem arminês Ó, o cara falando ali White so dark It's dark Ó, eu não vi o que ele falou Por que tá tão escuro Alguma coisa assim Não vi Aperta o Não, é Ele falou ali Ele falou ali Em cima da barra de cispé Pô Eles do Nargain Beleza Dá Os coordenadas Tá em jogo Mostrar a coordenada Vou tirar também Tirei Ah, tira Saiu pra você Saiu pra você Saiu pra você Eu mexi Ué, aperta É, Y E aperta tudo aí Mano, não é Onde é que eu tô Tô ficando as músicas doidas Que meu Deus do céu, cara Minecraft tá me deixando com medo Chega aí Chega aí, Pris Pris Vamos andar pra frente, pô Vamos ver os lugares que dá pra andar Eu vou andar Eu vou andar de coça Que eu tô com medo Ué, a Anai tá andando Opa Olha só O Prisma tá sem áudio Ô, Prisma Inclui o áudio Deus se esqueça É verdade É verdade Boa Boa Isto é meu que... É, ô pessoal Cês tão incluso É cês tão ouvindo ele Por que os humanos Peraí Peraí Tá sem áudio ainda Ué Ué, ué, ué Ué, ué Dô, dô, dô Tedekus É porque eu faço a retranscrição pela Twitch É porque eu Fico a mão má na taxa de bits Tá habilitado O negócio sem som Aí, agora pode descer 100% de certeza Ô Prism, só confere esse IP Incluir ó de novo O que eu tô achando Muito engraçado é que Tá dando muito barulho tenebroso aqui E esse barulho tenebroso não tá saindo na live O jogo inteiro tá saindo na live O áudio, mas o barulho tenebroso não tá sendo transmitido Não sei por que Parece que esse barulho aí Não é do mapa, parece que esse barulho É da atualização do Mine E aí, tá saindo a voz agora aí? Agora dá Agora até conferir É um prazer estar aqui com vocês É a terceira vez que eu falo É um prazer estar aqui com o Kaique O Kaique, eu Infelizmente não tô aparecendo aí pra vocês Que eu tô fazendo live aqui no Mixer E mesmo aqui no Mixer O Kaique também tá sendo bem falado Porque o menino aí Fenomenal aí Que ensina as paradas Eu mesmo já há muito tempo Eu sou fã do Kaique Eu acompanho ele Agora eu tô tendo a oportunidade De fazer live com ele Então obrigado aí pessoal do YouTube Por estar dando esse apoio aí O menino merece O menino é 10 e vocês também David Jones Um abração do Priest pra você mano Obrigado e seja muito bem-vindo cara É o canal Lembrando aí Exclamação P beleza Aí você vai lá pro Mixer O canal do Priest Terça-feira ele vai ter comando E botão na descrição do canal Pra ir pro canal do Kaique Vamos embora Bora Ué, tem uma vinha aqui na frente Eu tô subindo Tem que subir? Peraí que eu tô ouvindo alguma coisa aqui Eu acho que tô ouvindo uma passagem Que vem no Shift Shift Peraí, deixa eu aumentar um pouco o brilho Que eu tô um pouco cego Ah, moleque tá dando pra ver aí moleque Tá, tá, vamo lá Ah, eu vou aumentar nada não Vou deixar assim mesmo que Chega aí, Pris Então eu tô apertando o Shift aqui Não tá aí não Ricardão, bom dia, mano Seu convido a larva Ricardão Opa Ricardão O Ricardinho de casa Ricardão Ricardão, né Ricardão, Ricardão Vai, peraí Ai Ai Cacete É a trap O cara falou Um trap Hoje é o cara aqui, mano É, velho Esse bicho foi em cima de nós, velho Ih Ah, você tem que bater o outro É Ele ignora Nossa, que susto, velho Nossa, velho Nossa, tá aparecendo os comandos Que tão assim Ah, é uma trap Uma armadilha É, só uma fantasista Ah 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 O que é isso? Acho que barulho fez Tem um botão aí na sua direita Que barulho é isso? Você tomou Parece um Ei, eu tô preso aqui, ó Ei, eu tô preso aqui, ó Tem um botão na sua direita Aqui, ó Aqui, ó Ó, porra Puxi Só tava ali de medo A porta fecha e dá um barulho É Barulho de edro Opa Pão Pega pão, pega pão, hein Só tem pão? Só tem pão 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 Eu tenho frango também, ó Pão com frango Por que que eu tô na porta no inventário? Puxi É Eu acho que o criador deixou ali Sei lá Aqui é Kay here Por isso vai colocar uma chave aqui É Olha aqui, ó Essa placa aqui, o prisma Tudo bem, e vocês? Tudo Peraí que eu não vi te bater Foi mal Tranquilo, mas e aí Que chave é essa? A chave Laqueira Vamos ver, vamos ver Opa Tem uma torneira aqui Tem uma torneira aqui Do lado verdadeiras Ó, eu tô achando que esse barulho é do mine, véi É do mine, véi Aqui, ó Eu might Eu might É My Need 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 Isso Você pode precisar disso Isso Isso, é um leite Não é pra quê? Não, não toma agora não Não toma agora não Sei lá Não sei, vamos deixar né Vai que precisa E a gente A gente Já tomou Você que sabe Já tomou mais Então É Fui Ah, mas pra quê que tem que tomar o leite Pra passar essa parte Por quê? Deixa eu colocar o survival de do É porque é a parte da água Pode tu pode O que isso tem a ver com a água? Eu não entendi Não, porque eu acho que você vai ter que ter uma visão pra passar Aê Ah, o mapa é escuro ainda Meu Deus do céu Tá bem escuro Bora, Pris Caraca, o mapa tá muito escuro Chega aí, Pris Pra cá Aperta o botão de correr Ai, mano Esses barulhos Esses barulhos são do mine, véi Acho que esses barulhos não são do mapa, véi São próprios do mine, pô Tá bugado, pô Agora Agora não é do mine Não, agora Agora foi do mine de novo Meu Deus Eu não sei se é pra botar medo Não sei Opa O bicho apareceu aqui Apareceu o vulto dele Cheguei, cheguei Pris, mas ele veio Ele foi pra cá, tá Ele veio pra cá Seu bom Deixa aí Eu vi só o vulto dele Tipo, anda junto Cheguei Tá nóis Esse corredor vai na melda Meu Deus Era esse barulho, cara É, mano Toda hora, véi Olha Vai ter um buraco aqui Buraco Não dá pra ver Não dá pra ver Falta de alavanca aqui, ó Tem nada no baú Tem que ativar alguma dessas alavancas pra... Street Fighter Aqui, ô Pris Eu tenho que ativar alguma dessas alavancas aqui Ah, ativei uma aqui, ó Não aconteceu nada É se eu ativar todas Explode a casa Eu vou quebrar o quadro só aí Pela circunstância, né? Vai ver que tem alguma coisa aqui Ih, não é que tem mesmo Não é que tem mesmo, né? Ó o Junior, é a mulher cada vez que seguiu o Junior aí, mano Aqui, ô... É o book Aqui, ó Ele é aí, Pris O book is on the table Table, the table Por um autor desconhecido Carlos Diago, oi Bom dia Você vem vir a live Oi? Tem como ler isso? Como é que faz? Pra ver, eu esqueci Tem como ler, você aperta o tal do chão Cadê? Cadê o livro? Você tem que pegar na mão Aqui Ah, tá, pô Pera aí Eu vou testar na minha tarde Ah, aqui Oi, eu sou o Deep Jones Eu estou preso nesse lugar Eu não sei aonde estou Eu estou morrendo de fome e de sede Ah... Cadê? Aqueles que acharem isso Esse livro, por favor Digo à minha família que eu os amo Ah... Vamos lá Tem mais coisas Até... Ó, a página... Tem 1 e 4 Tá, 1 ligar E 4 ligar O Kaique Acho que é só a 1 e a 4 Que tem que deixar a 1 1 e a 4 É, 1 e 4 Pode ligar a 4 No livro tá aqui 1, 4 ou 1 Tá assim Se der eu te dou o livro aí Ó... E aí, e agora? Liga a 1 de novo aí Ó, peraí Eu liguei o último Peraí Que eu sou meu bolo, tá? 1, 2, 3, 4 Eu liguei essa aqui, ó Eu liguei essa aqui, ó Eu vi Então 1 e 4 Eu montaria da esquerda pra direita, né? Então 1 tá ligado E 4 tá ligado 1, 2, 3, 4 Esse aqui é o livro Dá uma olhada no livro aí Pra você ver Ó, dá... Não, 1, 4 só Dá uma olhada no livro aí Pra você ver Ó, joguei o livro aí Vê aí, ó Lá na frente Depois do texto Tem lá Seja bem-vindo aí, pessoal Obrigado aí pelo apoio aí Turminha Eu, a Hashir Beleza Eu, turminha do Crisando E aí, Crisando Seja bem-vindo aí, todo mundo 1 Vamos fazer uma hora de diferente Vou, molecada 1, 2, 3, 4 Peraí 1, 2, 3, 4 Aqui Ah, me saquei Não abriu, não foi? Dá outra sequência Puts, véi 1, 2, 3, 4 Você viu, né? 1 e 4 Ligado é pra baixo Ah, ele só falou que ligado é pra baixo Será que é isso, então? Põe, vamos ativar tudo aqui Caraca, olha esses barulhos, Pris 1, 2, 3, 4 Não, é a outra do lado Abriu? É o... Não É do lado esquerdo Deixa eu levantar aqui Acho que é do direito 1, 2, 3, 4 Peraí, peraí Oh, dá licença Peraí Eu não tô entendendo Peraí Peraí 1, 2, 3, 4 3, 4 Se não foi, eu não sei o que é Abre isso É, não foi Peraí É, Pris, man Eu não sei se eu te contei Mas quando eu fico bravo Eu viro o Hulk Aqui, olha aqui É, eu falo Eu falo, eles acabam fazendo arte Ah, o cacete Ué Que aconteceu? Ué Ele desapareceu Foi o fantasma, né? Não é possível Oh my god Tem um botão aqui, Pris Ó, pode apertar Ele tá vindo Corre, corre Ele está vindo? Aí, cacete Ele quer Aí, eu perdi o shift Meu Deus Ai Ai Meu Deus Aqui, ó Você não pode ir para fora agora Você pode ir para fora agora Posso Vai você primeiro, Pris Pode pular Pula, tenta pular Ué, mano É, só pular, pular Ah, só pular? Ah, tá Ah, a gente tá embaixo da cama, pô A gente tá embaixo da cama, entendi Pula desse bloco aqui, ó Eu pensei que o cara tinha cortado a nossa cabeça E botado dentro de um instante, mano Eu pensei que tinha feito isso Caraca Ah, eu não conhecia que saia, pô Eu acho que você tá preso, aí Peraí É, também tô achando que eu tô preso, mano Aí, pronto Ah, valeu, obrigado Mas como eles nem beijos Aí, você vai fazer live à tarde Talvez você não tenha dado Evil 2 Rebake Ok Ó, aqui, ó Tá passando a segredaria Nem tão segredo assim Nem tão segredo assim Porque aí descobrimos É Opa O Prisma Espera aí, pô Kaique Você conhece alguém que faz essa tabuleira de graça? Ah, o meu amigo faz Mas eu acho que é apenas Venha nas suas exclusivas aí pro channel Eu não sei Não tenho certeza Cara, entra no... Molecado, aprende Entra no Canva, molecada Vocês lá fazem também Canva? Canva Entra no Canva Ah E tem um site chamado Luna Que você online Você tira fundo da imagem Aí lá no Canva Vocês montam, ó É moleza É só vocês assistirem um pouquinho de YouTube Que vocês vão mexer Opa, peraí que tem mais labirinto aqui Aqui, juregui, ó Não tem nada pra cá, eu acho Não tem nada Não tem nada Vai ver que tem um botão escondido aqui Me chama Ah, esse mapa aqui Ah, tá Tem isso aqui Tinha uma porta por aí, mano Agora não sei A gente se separa Nossa, isso aqui é um labirinto É, véi Que merda aí, véi Oi, oi, oi Que achou alguma coisa aí? Mas tá muito escuro esse mapa Meu Deus do céu Tá, mano Mapa escuro pro cacete, velho É Pessoal, nossa comunidade do Facebook Comunidade Xbox Brasil O Kaique também tá lá A galera tá aqui Aclamação Face Nos meus chats Não, peraí Eu acho que no meu chat É a exclamação Xbox Coloquem aí Entre lá, pessoal É, deixa eu aparecer aqui Ah, você faz pelo celular? Então, meu amigo Faz pelo celular Pô, não tem computador não Vai ficar maneiro Opa Oh, bom, hein Aí, bozito aí, mano Tem o que aqui Ok Pode ser colocado em pé Pedra lisa Pode pegar? Peguei, peguei Peguei A pedra lisa É, no caso Do começo do labirinto, né Vamos ver se eu vou descer Peraí que ele tá perdido Nossa, tanta avinha Eu fico subindo É, uma nação do Pris Legal Bard Seja muito bem-vindo Muito obrigado por sua apoia, mano Peraí que ele tem um remake Mais tarde Cara, parece que Já é uma playlist de efeitos sonoros do Minecraft Que ele para de tocar, velho Verdade, hein Então, quando a gente for botar o mapa A gente vai ver se continua Esse barulho Mas se continuar Com certeza é do próprio miner Eu acho que continua, pô, em todo o mapa Continua, é O miner que tá bugado, mano Esses barulhos aí, velho Chega aí, Pris Eu ouvi G.I. É, ninguém fala isso não, pô Você viu Opa Por que tá a luz aqui? Ah, tá iluminado aqui Ué Nada aqui Ah, aqui é o botão Pode apertar, pô Fica à vontade Cuscujo Não, não 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 Ai, cara Meu Deus Cara, você Você se repiu, hein Você esteja preparado Isso aí é pior Isso, cara, mano É pior aqui Outro letro aqui Recompensa Abre, abre aí Abre aí Vou pegar o baú Vou pegar o letro É pior aqui, velho Tá Peraí Acabou já o mapa? Ué, acabou Acabou, acabou, ué É só isso Merda, hein Acabou, que merda, hein Que merda, hein Acabou Acabou Trem Fantasma Ué Acabou já Obrigado por jogar Parte 2, como que são? Ah, é, vamos ver Parte 2, maneirinho Maneirinho, mas eu acho que Faltou mais um pouco Baderinho, bederinho Ele botou Jumpscares e Flashlight Eu achei que ia ter mais parada, né Mas tudo bem É, também Vamos quebrar tudo agora Comando de trocar um som, eu acho É É Deixa eu ver Eu vou conectar aí outro mapa aqui Vamos lá Beleza Bora É, mano Que... Ah, que merda Oh, that's hot Oh, that's hot That's hot Ah, a gente pode terminar sim, pô Ué Deixa eu ver Vamos ver se não dá pra entrar nele Porque eu terminei já Ah, sem problema Sem problema Se não der Soltar Bota aqui no chat aqui, ó Do Mix Que é o Insta aqui, tá Quem quiser Bater um papo lá fora das lives É uma chão É porque eu não tô no chat ainda O Miriprism não bota Pera aí É que é o Prism bota Caraca, cadê os mapas? Oh, meu Deus Tá, pra quem quiser Bater um papo lá Acompanhar As postagens fora da câmera E além também De, pelo Instagram, moleque Quando tem sorteio Vocês ficam sabendo Um dia antes, tá Do sorteio Ou até dois dias antes É E o jogo Vocês sempre sabem Um dia antes Quanto mundo Veja aqui direitinho Posto, tá Antes Um dia antes O que eu vou fazer E sorteio Eu já aviso Quanto excelência Lá pelo Instagram também Se eu não tenho O que Que eu baixei Eu não quero baixar Adoração Porque a gente Tá no Insider Do Xbox Se você baixar O app Do Ruby Do Insider O Kaique mostra Lá fazer isso Deixe Bota a Ruby E baixa E pronto Depois, velho Oi Então Não estou achando O mapa Que eu baixei Infelizmente Tem que baixar De novo Ah, meu Deus do céu Não, pô Só apareceu Do Amnese Vai ter o FNAF Ah, tem problema Não, baixa aí Não tem problema Não Será que Transfere para o Beta Some tudo É o que? Será que quando Transfere para o Beta Perde o mapa todo É, não Eu não sei Não tenho muita certeza Finalmente um Streamer de Xbox Fala na streamer Adivinha que está Da streamer Da Bix Exclamação Vamos ver aí Vai lá Para o canal do Chris Aqui É, pô Lembrar o pessoal Que está falando aí Realmente A gente é fã de Xbox E por isso que a gente tem A comunidade lá no Facebook Caique e eu lá A gente está divulgando Para subir Vocês podem postar As suas paradas lá Para quem gosta de Xbox E uma coisa que eu acho legal Do Caique é isso Ele ensina a baixar mapa Fazer esse parado Até o Shaders Mas para o Xbox A turma toda Fica no PC Para o Xbox Mas aqui não Aqui é o Xbox Nada contra o PC Mas aqui é só o Xbox 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 O Prisma Prisma e galerinha Todas as galeras Que estão ouvindo Nossa Vocês esperam baixar Eu Abaixar eu não Vai baixar o mapa aí Não, espera Baixe aí Baixe aí A gente espera A gente vai bater um mapa Que eu vou ter que parar Larve Não, não vou ter que Precisa parar a live Só vai ficar pausada Mas é rapidinho galera Vale a pena Vale a pena Por enquanto Esse meu termo Vou entrando lá Na comunidade Xbox Brasil E No canal do Prisma Isso aí pessoal Se vocês quiserem Conhecer o Kaique também O Kaique Deixa eu ver se consigo Marcar ele aqui no chat Que é o nome dele no YouTube Para vocês conhecerem Aqui ó É só tirar o Underline Que vocês acham O canal dele lá No YouTube Enquanto isso também Já volto Para vocês aqui Que tá no mix Eu vou botar o link Aqui do E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto